Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste, sou criador do site juliobatiste.com.br sua sala de aula na internet desde maio do ano 2000 e autor de mais de 70 livros na área de informática eu trago para vocês aqui mais uma série de videoaulas gentilmente cedidas pelo colega Manuel Jailto também autor de dezenas de cursos na área de programação com o qual eu tenho uma parceria desde 2010 aqui no site do colega Jailto vocês podem conhecer todo o trabalho dele esta série de videoaulas é sobre programação PHP e são aulas de demonstração da nossa formação completa em PHP são aulas para que você possa conhecer a didática e a maneira de ensinar do colega Manuel Jailto a nossa formação completa em PHP e MySQL é uma formação completa e atualizada é o curso mais completo de PHP que vocês vão encontrar no mercado com 1744 videoaulas, mais de 200 horas de videoaulas e todas já gravadas e disponíveis para você acessar quando quiser, na hora que quiser e quantas vezes quiser para todas as informações sobre como se inscrever nessa formação com preço especial, com ótimo desconto deixo esse link para vocês vamos então a nossa, mais uma videoaula de demonstração desta nossa formação completa e prática em PHP um excelente estudo a todos bem, vamos fazer uma revisão aqui de tudo que foi feito para você não se perder, tudo bem? qual era o nosso objetivo? nós, o Taurus me deu um layout e esse layout tinha algumas páginas tinha a página chamada formas esse layout tem uma página chamada cadastro esse layout tem uma página chamada index tem uma página chamada lista e tem uma página chamada resultado certo? eu precisava colocar essa estrutura na minha estrutura MVC o que é que eu fiz? na estrutura MVC eu criei dentro da pasta app views um arquivo chamado formas.php home.php lista.php resultado cadastro e template o template é a página principal é a página onde ela fica fixa e ele vai mudando só a parte interna trocando, alternando entre cadastro formas, home, lista e resultado beleza? para que eu consiga fazer o template se tornar dinâmico o que é que eu precisei fazer? vamos lá para o template me tornar dinâmico onde eu quero que as páginas sejam dinâmicas eu usei esse comando aqui diz, load, view, view data é só esse comando aqui e por quê? porque na minha estrutura MVC no meu core dentro de controller eu tenho esse método aqui chamado load esse método load recebe o nome de uma view e dá um include nela é exatamente isso o que é esse view data aqui? é um array aí você ainda não sabe o que é array amanhã, por exemplo a gente vai estudar array aí eu vou poder te explicar melhor o que é array mas por enquanto só só observa, tá? perfeito com isso eu consegui dar o include na view mas para eu dar o include pessoal, quem é que chama a view? quem é? é o controller então, para isso eu preciso criar o controller então, no home, por exemplo o controller home ele vai chamar a view home aí eu criei um controle chamado area esse controle area no método index dele ele vai chamar quem? ele vai chamar o formas e só para a gente fechar essa parte eu vou salvar como aqui o area e vou chamá-lo de cliente lembra que a gente criou lá vou chamar de cliente aí aqui eu chamo de cliente certo? então no index do cliente eu vou chamar eu vou chamar a view lista tá bem aqui, a view lista lembrando seja aqui o mesmo jeito que está escrito aqui tem que estar escrito aqui e aí como é que eu vou chamar o cadastro? eu vou criar o método eu vou até copiar aqui eu vou copiar e vou colar o método chamado de cadastro e esse método cadastro vai chamar para mim é só coincidência, tá pessoal? o nome aqui vai chamar para mim essa view aqui cadastro aí eu criei um menu dentro do home criei um menu dentro do home eu estou dizendo eu estou dizendo que para o menu inserir formas esse aqui vamos voltar aqui para o menu tinha que ter um o Taurus tinha que ter colocado aqui para voltar para o menu no menu aqui se eu clicar aqui em inserir formas olha aí para onde ele vem para formas se eu clicar aqui em ir para a lista olha aí ele chamou o agenda ele chamou para mim quem? o controle cliente o controle cliente que nós acabamos de criar no método index dele ele chama a lista que é esse aqui olha o que aconteceu perfeito se eu clicar agora em cadastro ele vai chamar cliente o método cliente quem que você quer chamar? o cliente qual é a ação que você quer? o cadastro chamou o cliente opa e o cadastro que está errado tá pessoal? não é isso aqui não eu acho que eu acabei copiando errado aqui eu copiei errado em relação ao cadastro porque na verdade no cliente não é aquilo ali não pessoal deixa eu só mudar aqui aqui no cadastro é esse aqui isso aqui que é o cadastro o arquivo que eu coloquei aqui ctrl A ctrl V ó o cadastro pronto pronto é esse aqui esse aqui que é o cadastro certo? então você viu que já está dinâmico eu já consegui acessar todas as páginas do meu projeto e já consegui acessar o menu só deixei o resultado por último porque talvez a gente nem vai ter um menu para ele já que ele vai ser um resultado tá bom? espero que você tenha compreendido aí o que nós fizemos um detalhe aqui para cada página olha só vou pegar aqui a página mais simples acho que é a home a home no taurus vou pegar aqui o taurus quando ele me deu o arquivo por exemplo aqui no index o index ele tem sempre o cabeçalho o body toda essa estrutura se eu pegar aqui o home eu eliminei aquela parte e fiquei só com a parte interna tá? que é o diferencial tudo aquilo que se repete eu concentrei no arquivo template beleza? espero que você tenha compreendido na próxima aula a gente já vai fazer uma interação melhor então o que a gente fez aqui? nós criamos o nosso layout então o nosso layout já está todo pronto agora a gente vai programar o que a gente vai fazer agora? a gente vai vir aqui e a gente vai programar isso aqui imagina que você tivesse que calcular as formas geométricas então pra cada forma por exemplo se eu selecionar aqui um retângulo eu quero clicar aqui em calcular eu quero que ele calcule pra mim a fórmula geométrica do retângulo e que ele mostre a figura do retângulo aqui né? inclusive colocar a fórmula do retângulo se eu clicar aqui em quadrado que seja a mesma coisa se for em ciclo que seja a mesma coisa tudo bem? então na próxima aula a gente faz isso que bom que você assistiu essa lição até o final espero que ela tenha sido útil que ela tenha trazido novidades pra você essa que é mais uma lição da nossa série sobre com aulas de demonstração sobre programação PHP com MySQL para iniciantes lembrando que essas aulas são aulas de demonstração da nossa formação completa em PHP é um curso completo prático e atualizado sobre PHP ele tem acesso vitalício tem suporte a dúvidas diretamente com o autor o colega Jailto e concluído o curso concluídas as tarefas propostas no curso é emitido um certificado pra você este é sem dúvidas pessoal podem comparar fiquem à vontade pesquisem no Google na web ele é o curso mais completo e prático que existe hoje no mercado são 1744 videoaulas com mais de 200 horas de videoaulas é muito conteúdo tudo é bem explicado tela a tela comando a comando tudo detalhado e todas as videoaulas já estão dentro do ambiente do curso quando você se inscreve no curso de imediato você recebe os dados de acesso para acessar todo esse conteúdo que já está lá dentro do ambiente do curso ele está completinho disponível lá esperando por você se quiser mais informações quanto custa qual o valor nessa promoção especial que é só através desse link é só pra quem me acompanha aqui no YouTube opções de pagamento parcelamento do cartão qual o conteúdo lista das lições etc 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 está tudo disponível nesse endereço aproveitem que são poucas vagas pelo valor promocional e eu tenho certeza que você mesmo que você seja completamente iniciante em programação você terá todas as condições de dominar o PHP que hoje é a linguagem predominante para criação de sistemas para web e sites dinâmicos para web bom agradeço então mais uma vez por ter acompanhado a lição até o final e se quiserem me ajudar aqui no canal como é que vocês podem fazer se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito a vantagem de se inscrever no canal é que todos os inscritos recebem um aviso sempre que um novo vídeo é publicado não tem custo nenhum se inscrever no canal tiver uma dúvida vira um erro no vídeo tem sugestões elogios críticas usem por gentileza o campo comentário que está abaixo do vídeo e me ajuda a divulgar essas aulas de demonstração para que mais pessoas possam ter acesso quem sabe se interessar pelo PHP e se tornarem futuros alunos da nossa formação completa em PHP vocês podem compartilhar o link do vídeo através das redes sociais do Twitter do Youtube através de e-mail Instagram etc mais compartilhamentos mais comentários mais aulas de demonstração eu trago aqui para vocês valeu legal que bom que chegaram aqui até o final e até a nossa próxima lição de demonstração aqui no nosso canal no Youtube no Youtube Obrigado.